Pessoal, quer aprender a fazer um risoto de queijo na panela de pressão rapidinho? Só três minutos, acreditem! Vamos lá? Bora! Bom pessoal, pegue uma cebola, vamos cortar ao meio. Essa parte do meio aqui a gente vai reservar e essa a gente vai picar em cubinhos pequenininhos. E a gente vai refogar essa cebola. E vamos cortando o salsão também, um talinho de salsão picadinho. E a minha cenoura é uma cenoura, já ralei no ralo bem fininho. Essa aqui vai ser a base do nosso caldo, cebola, salsão e cenoura raladinha. Essa cenoura quase some no risoto, quase não vai aparecer. A gente pega a outra metade da cebola, que ela vai ficar só no caldo. Pega uma folhinha de louro e vamos prender com dois cravinhos. O nosso seguidor do meu quintal da Corteira Amarela, que me ensinou, gente, é uma dica pra vocês. Quando cortar a cebola, coloca um pouquinho antes no congelador. Eu piquei a cebola, não derramei nenhuma lágrima hoje. Muito obrigada pela dica, viu? E aí vai pra todo mundo. Gente, coloque o azeite, regue o fundo da panela com azeite generoso. Agora a gente vai colocar a cebola. Vou colocar um pouquinho de sal, uma pitada de sal. Refogue a cebola com sal até ela ficar transparente. Junte o salsão e a cenoura. Dê mais uma refogada. E já pode colocar duas xícaras de arroz. O arroz eu usei o próprio pra risoto, tá? Ó. É o arroz carnaroli. É especial para risotos, tá? E tio João. É muito bom. Ó, agora refogamos o arroz. Vamos jogar um pouquinho de água. Mexa. E o pessoal geralmente fazem o risoto com vinho branco. Mas eu vou usar o suco de laranja que é ácido e funciona do mesmo jeito, tá pessoal? Meia xícara de suco de laranja. Essa acidez que o risoto precisa. Vamos mexer ainda agora até secar um pouquinho. A água já está secando junto com o suco. Aí eu estou mexendo aqui. Agora a gente vai adicionar o restante da água. Total. Porque no total é um litro, tá? Total da água. Vamos colocar a cebola que a gente colocou cravejada com louro. E vamos colocar o filé de frango. É cru mesmo, viu pessoal? Totalmente cru. É o nosso caldo. Vou colocar o filé de frango. É dois pequenininhos eu coloquei. Mas é opcional. Se você não quiser, não precisa. Eu gosto porque já fica com o gosto do frango. Fica mais vitaminado o nosso risoto. Depois a gente descarta esse filé ou aproveita para comer também. Agora a gente fecha a nossa panela de pressão. Deixa no fogo alto mesmo. Três minutos. Começou a pitar. Três minutos a gente já desliga, tá? Eu já volto com vocês. Bom pessoal, com cuidado, tá? A gente vai descartar essa cebola. Pessoal, esse frango, eu vou dar uma seladinha nele aqui do lado. Para aproveitar para comer com risoto. Mas fica a critério. Quem não quiser pode descartar. Agora a gente vai acrescentar a manteiga e o queijo. São duas colheres de manteiga, tá gente? Estou fazendo aqui com o olho. Você joga. Mexa a manteiga e ela vai derretendo lá dentro. E metade de uma xícara de queijo. Esse queijo meu é colonial. Ele é semelhante àquele queijo Minas. Pode ser um queijo firme da sua preferência, tá? E agora você mexe misturando tudo, tá? Pronto, nosso risoto já está pronto. Agora eu vou experimentar. Se precisar, você acerte o sal, tá bom? Bom pessoal, vocês viram como foi rápido? Muito gostoso? Eu vou experimentar agora como que ficou. Eu selei o frango, ó. Uma dica para vocês. Olha como ficou gostoso. Eu vou colocar um pouquinho mais de queijo. Parmesão, que eu gosto também. E vou experimentar essa gostosura. Bora experimentar. Pessoal, explosão de sabor. Muito gostoso. Vale muito a pena você fazer aí um jantarzinho para você aí na sua casa, tá bom? Se você já gostou da minha receita, você deixa o seu like, compartilha com os amigos e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Um grande beijo, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima receita, se Deus quiser. Tchau! 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 Tchau, tchau.